Oi gente, meu nome é Lourdes Diniz e hoje eu vou fazer um pão de ló para vocês muito prático e muito rápido para fazer e também muito saboroso. Então aqui eu tenho meus ingredientes, eu tenho aqui os ovos, a essência de baunilha, o óleo, o amido de milho, o fermento, o leite, o açúcar e a farinha. Então o primeiro passo dessa receita eu vou misturar os sete ingredientes menos o fermento, que eu vou deixar por último. Então é uma receita muito prática para fazer. Então na batedeira eu já vou colocar a farinha, a farinha gente, sempre peneiradinha a farinha e o açúcar. Então eu vou colocar a farinha, o açúcar que também já está peneiradinho, O amido de milho, que ajuda bastante da leveza na massa. Vou colocar o óleo, a essência, os ovos e o leite. E vou bater até homogenizar. Aí eu inicio na velocidade baixa e depois eu aumento para a velocidade alta. Gente, ó, então eu vou diminuir a velocidade, deixar no mínimo. Vou colocar o fermento. E já vou terminar de misturar o fermento aqui. Tá prontinha a nossa receita. Agora eu vou colocar na forma. Vou utilizar esta forma, 20 por 10. Eu vou utilizar um fundo, este fundo da dona Lela, que ele é maravilhoso para vocês utilizarem. Coloquei só um pouquinho de manteiga no fundinho, né, da forma. E agora eu vou colocar a massa. Ela é uma massa, assim, bem molinha mesmo. Essa assadeira, ela é um pouquinho mais alta. Gente, bolinho frio. Olha que massa mais fofa e muito prática para fazer. E agora eu vou cortar para vocês verem. Aqui eu posso cortar até 4 camadinhas de bolo. Porque essa massa, ela é muito fácil para trabalhar. Eu vou cortar camadas bem fininhas para vocês verem. Gente, obrigado por mais uma aula e assine o meu canal. E agora eu vou cortar até 4 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo. E agora eu vou cortar até 5 camadinhas de bolo.